O que é o RPM da página no AdSense? RPM e RPM de página às vezes são usados alternadamente, mas não é realmente o caso. Embora a resposta cria confusão entre sua equipe e os parceiros de publicidade, ambos representam diferentes métricas e resultados. RPM, ou a receita por cada mil impressões, indica a receita de anúncios estimada que o editor ganha por meio do AdSense para cada mil impressões. Essa estimativa é apenas uma aproximação dos dados disponíveis e ela não é finalizada até o final do mês, quando os cliques e as impressões são todos validados. RPM é igual aos ganhos estimados, dividido pelo número total de impressões do site, vezes mil. RPM de página no AdSense concentra-se apenas no RPM que você ganhou em uma página específica do site. RPM de página no AdSense é igual aos ganhos estimados, dividido pelo número de visualizações de página, vezes mil. Com essas métricas você pode comparar a receita estimada de anúncios que uma página específica está ganhando com a média de ganhos do site total. Ter essas informações pode te ajudar a determinar a melhor estratégia para otimizar seus anúncios. Você precisa testar diferentes anúncios? Ou layouts de anúncios? Ou será que o RPM da página está correto em relação ao RPM geral? Quer aprender a otimizar seus anúncios e levar sua receita para o próximo nível? Clica no link da descrição do vídeo para mais informações.